Gostaria de vos dizer que, naturalmente, não vamos resolver a lei das finanças regionais como fará o Partido Social Europeu, mas vamos, com certeza, ter propostas positivas. Nunes transportes aéreos, vamos estar muito atentos àquilo que são as próximas negociações relativo ao contrato de serviço público que a região detém com a carreira pública nessa batalha. As viagens de e para os Açores, do continente de e para os Açores, têm que ser revistas, devem ser revistas. Nós devemos pagar menos por essa viagem. Nós somos tanto portugueses como os que vivem no continente e, por isso mesmo, temos que usar dos mesmos princípios de continuidade territorial que os aviões e os barcos nos contemplam. E, por isso, essa é uma área que vamos estar muito atentos na próxima sessão. E, no último dia, tive a oportunidade de reunir com a administração da Sarta e de perceber que a administração da Sarta tem um trabalho feito e, em condições de ser presente, é muito boa para podermos receber melhores novas do continente. Mas os deputados da Assembleia da República, e aqui o meu compromisso, o compromisso do Partido Socialista, estaremos muito atentos a estas negociações. Mas, talvez, consta do nosso Programa Eleitoral uma diferença que até aqui nós contínhamos quando há alguns residentes nos Açores. Há algumas pessoas que residem nos Açores e que trabalham aqui, mas que não nasceram nos Açores, mas também não nasceram em nenhum país da União Europeia. Nasceram ou em Cabra ou em outros países e que não gostam dos mesmos benefícios do que os azuleiros e dos portugueses que residem aqui, nos continentais, que residem aqui nos Açores. E, por isso, essa discriminação tem que ser determinada na próxima legislatura, de modo é que todas as pessoas que residam nos Açores, que trabalham nos Açores, independentemente da sua nacionalidade, devem pagar o mesmo preço no transporte aéreo.